Olá, ricas e ricas com cripto, tudo bem? Matas Braga aqui, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar de um tema que vocês têm bastante dúvida que é o P2P, como utilizar para comprar e vender, negociar criptomoedas no mercado. Bem, antes de mais nada, é importante a gente entender o que é o P2P e por que ele é tão importante no ecossistema das criptomoedas. O P2P, na verdade, ele foi desenhado pelo próprio Satoshi Nakamoto quando criou o Bitcoin, que era para ser um sistema descentralizado onde você pode comprar de pessoa para pessoa. E aí esse sistema evoluiu, ele não precisa de intermediários, mas o mercado hoje adotou algumas empresas a opção de você comprar utilizando plataformas específicas. E é o caso de hoje que a gente vai utilizar a Binance para comprar P2P. Inclusive eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, que é o vídeo como comprar Bitcoins em 2021. É não só o P2P, outras formas também para que você possa tirar as suas dúvidas. Então depois desse vídeo, vai lá, assiste até o final. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para também continuar recebendo nossos conteúdos e deixe o seu like para que o nosso vídeo chegue para cada vez mais pessoas e a gente possa levar o discernimento da educação de criptomoedas para o mercado como um todo. Bom, a Binance lançou esse serviço ano passado para você poder comprar diretamente criptomoedas de uma outra pessoa, utilizando, claro, a intermediação da própria Binance, da própria corretora. Esse é um tema um pouco polêmico para algumas pessoas, porque o P2P, na verdade, ele deveria ser sem um intermediador. Entretanto, a Binance, como a maior corretora do mundo, ela utiliza esse serviço e facilita a vida de todos os usuários, podendo comprar, tendo mais uma opção de não só comprar através de depósito bancário e outras formas, mas poder comprar de outra pessoa de forma mais privada. Claro, é importante saletar que existem P2Ps, ou seja, indivíduos que negociam criptomoedas fora da Binance que conseguem transacionar qualquer tipo de cripto e você tem bastante confiança. Inclusive, para os meus alunos, eu indico que volumes altos realmente saem mais vantajosos pela privacidade e pelas taxas você comprar com P2P de confiança. Então, se você quiser, até o contato, comenta aqui embaixo perguntando que eu vou te responder logo nos comentários. Mas vamos lá para o vídeo, que é um vídeo bem completo, sem muito corte, direto ao assunto, exatamente como é que faz no passo a passo. Então, bora lá para o vídeo. Bem, essa aqui é a plataforma da Binance. Se você ainda não tem uma conta na Binance, aqui nos comentários eu vou deixar um link que você pode criar uma conta, é gratuito, e utilizar essa plataforma. Então, você vai criar uma conta, eu já estou logado na minha conta aqui, uma das minhas contas principais. Você vai ter que verificar a sua identidade e os seus documentos. É um pedido de segurança da própria Binance. Então, você vai fazer essa verificação e vai validar a sua conta. Feito isso, você vai poder negociar. Então, nós vamos vir aqui em Compre Cripto, vamos vir em Transação P2P. Clicando nessa aba, nós vamos abrir todas as opções de compra, ok? Então, nós temos primeiramente o seguinte, Comprar e Vender, tá? Se a gente tem Comprar e Vender, nós possuímos aqui a opção STT, nós possuímos a opção de comprar BTC, BUSD, que é o dólar da própria Binance, BNB, ETH, que é a Ethereum e a DAI, que é uma stablecoin descentralizada, pareada com o dólar. Então, nós vamos, por exemplo, a gente pode, por exemplo, comprar a DAI ou a USDT. Vamos colocar o exemplo da DAI, ela está mais cara. Nesse momento, então, faz mais sentido a gente comprar a USDT. Matheus, por que comprar um stablecoin? Primeiro que a stablecoin é menos volátil e você consegue comprar com a menor taxa possível. Os P2Ps, eles sempre colocam uma pequena taxa, que é o lucro da negociação para eles. Então, em stablecoin, como ela é menos volátil, eles conseguem diminuir as taxas, porque, por exemplo, se eles vendem Bitcoin e o Bitcoin mudar o seu preço, eles vão acabar perdendo dinheiro. Então, eles colocam uma taxa ainda maior para se proteger da volatilidade do mercado. Então, vamos escolher o STT mesmo. Então, nós temos aqui as opções de compradores, perdão, de vendedores, nós vamos comprar. Então, nós temos nesse momento o Machado, com 279 ordens, 95% de conclusão. Por que é importante você ver isso? Primeiro, você vai ver as opções. Geralmente, eles são ranqueados pelo menor valor de venda. Então, no caso, o Machado está vendendo a R$5,42 o dólar, o STT. Nesse dia de hoje, o dólar está R$5,38, mas independente, vai funcionar em qualquer dia que você estiver comprando. Então, nós temos uma pequena taxa, mais ou menos em torno de 2,5%, tá? Nós temos o seguinte, as ordens, a quantidade de ordens de compras ou vendas que esse vendedor fez no mercado. E logo do lado direito, nós temos as taxas de conclusão. Essa taxa de conclusão é importante para a gente ver quantas dessas ordens que foram abertas foram concluídas, ou seja, chegaram até o final sem nenhum problema. Então, isso é muito importante. Veja que nós temos aqui a segunda, com 1.392 ordens, 98,24% de conclusão, ok? Do lado direito dos nomes, nós temos esse certificado de verificação. Então, esse certificado de verificação é um selo dado pela própria Binance para alguns P2Ps que aumentaram o seu nível de segurança. Então, é importante também você lá ver onde se encontra, ok? Bem, nesse vídeo eu vou comprar R$2.000. Então, se eu vou comprar R$2.000, nós vamos ver aqui essa opção de algum vendedor que tenha esse limite disponível, tá? Então, por exemplo, o Machado, ele tem R$250, R$4.420. Bem, as ordens do Machado, está tranquilo, tá? Essa ADJ aqui online, ela está com mais ordens e também com um percentual muito alto de conclusão. Então, vamos ver primeiro quais são as opções de pagamento. Quando a gente abrir aqui, nós vamos ver que ele aceita TED e esses outros bancos, tá? Eu não vou querer essa aqui porque o meu banco não é esse. Então, vamos ver se ele tem o banco que eu quero. Pronto. Ele tem sim. Ele tem o banco que eu quero nesse momento. Porém, a taxa de pagamento é de 30 minutos. Vamos ver se tem algum outro também com a taxa menor e o tempo menor também de pagamento. Olha aqui, 15 minutos, tá? Então, sem cortes, a gente está mostrando aqui exatamente como é que faz. E os bancos disponíveis é o que eu quero e a gente pode utilizar. Então, eu quero pagar R$2.000, tá? Isso me daria, no caso de hoje, R$367. Eu colocaria, colocando para o STT. Bem, pessoal, eu tive que utilizar essa outra pessoa, tá? Por quê? Porque o outro vendedor não estava disponível a ordem de venda. Então, nós vamos pagar com esse vendedor aqui. Então, ele falou aqui, do lado direito você tem a opção de chat, né? Então, você consegue falar com a pessoa e perguntar algumas informações importantes. Ela falou, boa noite. Tá, boa noite. Gostaria de utilizar tal banco. Então, pessoal, eu vou fazer o pagamento aqui e logo após eu retorno com o celular, ok? Gravando. Bem, feito isso, nós clicamos aqui em transferir do próximo. Conferimos aqui. Bom, fiz o pagamento e aí a gente tem 14 minutos para receber o saldo de P2P, tá? Então, vamos esperar aqui, certo? A gente vai esperar e no momento que cair, eu mostro para vocês. Então, pessoal, a gente está aqui, acabou de fazer a transferência. Eu clico nesse botão transferir para a carteira da Exchange. Automaticamente, nós entramos na carteira P2P. Essa carteira é justamente para você receber os fundos, né? Que você acabou de comprar. Se eu quiser transferir para a minha carteira normal, né? Carteira Spot, onde você pode negociar outros ativos, trocar o STT por Bitcoin, qualquer outro ativo. Você clica em transferir, carteira Spot e máximo e confirmar a transferência, ok? Vou mostrar agora para vocês como é que faria, por exemplo, para você vender suas criptomoedas que você comprou ou que você tem na sua carteira Spot e quer vender. Então, nós vemos novamente aqui em transação P2P, nós temos a opção vender aqui em cima, ok? Então, as opções de compra e agora a gente clica e as opções de venda, o STT também, dinheiro, BRL, que é o Brasil, ok? Vai aparecer as opções. Nós vemos novamente as taxas de cada um e selecionamos de acordo com o nosso banco, tá? E eu não vou vender, mas eu vou mostrar o passo a passo como seria. Então, por exemplo, esse GG Soares tem 394 ordens, 98% de conclusão. E aí a gente colocaria vender o STT. E você precisa configurar o método de pagamento, tá? Eu já configurei o método de pagamento, mas vamos colocar que eu queira vender. Pronto, R$2,00. Configurar o método de pagamento. Quando você clicar em configurar o método de pagamento, automaticamente vai abrir para você cadastrar a sua conta bancária. Você cadastrando, você pode prosseguir em vender o STT. Você coloca aqui a transferência com o banco que você escolheu e coloca vender o STT. Eu não vou clicar em vender o STT, porque vai gerar uma ordem de venda, tá? Mas você seleciona o banco que você quer fazer o recebimento do dinheiro e automaticamente, quando você clicar, o comprador vai fazer a transferência para a sua conta e vai te avisar. Da mesma forma, você aceita, clica no botão que recebeu a transferência e automaticamente suas criptomaisas são enviadas para essa pessoa, tá bom? Bem, pessoal, esse vídeo aqui foi um tutorial bem prático de como utilizar na prática a Binance P2P. Bem, se você gostou, curte aqui esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E eu acredito que você curtindo e compartilhando o nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas que queiram um aprendizado sobre o mercado de criptomaisas, tá bom? Até o próximo vídeo, então.